Salve, salve pessoal, beleza? Agora vamos filmar de celular mesmo Aí galera, aqui atrás Eu inicio uma estrada Na beira da nossa época do bambu Agora que eu tô com o tempo um pouquinho mais de visão Eu vou rodar Essa estrada aqui Passar nesse camboata-ferro Atrás daquela arvorezinha ali Rodar Pra chegar lá Debaixo daquela imbaúba Ali tem um lugar onde vai ser posta Uma caixa d'água ali, um reservatório Beleza pessoal Vamo que vamo então Continua assistindo o vídeo Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário Vamo que vamo Então é isso aí pessoal Vamos dar sequência na estrada Queria agradecer muito A todos os inscritos do canal Chegamos a 14 mil inscritos 14 mil e 100 14 mil e 200 Se não me falo a memória Obrigado Obrigadão mesmo a todos vocês aí Que fazem parte do canal Retos Cavadeiros aos Trempos Aqui pessoal É um lugarzinho meio despenhado Aqui E nós vamos rodar esse Terreno aqui é meio caído assim Formado de lua Então vamos rodar uma estrada aí Aqui atrás eu passei meio estreito Mas aqui pra frente Eu vou passar com ela um pouco mais larga Até porque Depois eu vou ter que trazer terra Aonde eu estou com a máquina aqui Que tá abaixo Eu vou subir no cadinho Olha aqui Vou ter que ganhar um cadinho de altura Depois eu venho aterrando aí Olha o que eu achei lá galera Dentro do barranco lá A casa de Marimondo Você tá doido Se é uma máquina desgabinada Eu já podia parar o serviço O ônibus é uma desgraça aqui Me dá uma riscada aqui Me arriscando o barranco Vou fazer esse barranco arriscado Demora um cadinho mais Toda que o Marimondo Sai dentro do buraco É o famoso Marimondo do Tatu Marimondo pequeno Mas tem uma ferroada E que é uma desgraça E olha lá Vamos meter a caçamba agora Esse ele tá doido Agora eu desgracei a casa deles É o mesmo Mas aí vocês tão vendo ali ó Quer ver? Eu vou mexer na casa deles Olha como é que vai cair Marimondo Gente ó Olha ali Onde tá a ponta da caçamba agora Ó Ó Olha lá Desfile Olha como é que voa Marimondo Você viu como é que tem Marimondo voando Batendo no vidro da máquina aí No vidro Vocês podem fazer o que vocês quiserem Meu filho Desgraça aí Vou cortar um caso Que uma vez eu tava fazendo Uma estrada Com um amigo meu Na Randon ainda E onde eu fui fazer essa estrada Tinha um cara Que ele cuidava de umas abelhas Aí ele foi embora Naquele lugar ali Ele parou de De criar abelha naquele lugar ali Aí ele recolheu a estralha dele Desmontou um barraco Que lá onde tinha As caixas e tal Só que ele esqueceu Com a caixa no chão Isso também eu não sabia também não É que eu tava Limpando Fazendo a limpeza Era um pocanzão velho E o capim O capim gordura Tava alto Meu amigo Na hora que eu levei a caçamba Pra amassar o capim Pra mim poder passar com as estradas Aí fazendo limpeza Eu chatei a casa de abelha Que o cara tinha esquecido Dentro O capim gordura Quase do pé de pocã Pensa na desgraça Que eu fiz Só ferroada de abelha É que eu não sou alérgico não Eu tomei mais de 12 A máquina ficou ligada Mais ou menos Uma hora De tempo ligado Aí elas foram acalmando Foram acalmando Aí mesmo assim Eu consegui chegar lá Já tomei mais uma Uma ferroada ainda Desliguei A máquina E a noite A máquina ficou lá Não deu pra terminar o serviço não A máquina ficou no mesmo lugar Onde ela tava ligada Deixei a máquina lá Aí o rapaz Chamou o rapaz de noite lá Foram lá com Um fumacêzinho E tiraram a abelha O resto que sobrou dela lá Botaram a caixa Aí no outro dia Eu fui pegar a máquina Pra terminar o serviço Já tinham as abelhas voando ainda Mas Nenhuma me ferrou não Mas a A toalha Que tava no banco da Randon Eu vou te falar pra vocês Que tinha que ter mais de 60 Ferrão garrado Aí que tá o perigo A pessoa que é alérgica A picada de abelha Uma dessa aí Morre de choca na filótica É doideira Você tá doido E a casa é ali Desmanchinha Dentro de buraco Agora não ficou nada O bom do marimbando é isso Você distrai a casa Some tudo Voa Mas some Abelha africana não Abelha africana Você morreu a casa ali Você pode abandonar o serviço Que Vai ficar um dia Ou dois voando em volta Até acalmar Você vai fazer um fogo Uma fumaça Isso é bom Na hora o cara Tá fazendo o serviço Pro cara enjoado Só catucar na casa Não sei como é que vai ficar Essa imagem aí pessoal Porque eu tô gravando No celular Porque esse serviço Aqui foi meio que Aquele serviço Que apareceu de repente A câmera ficou em casa Não Deu pra fazer nada Mas tem que botar Lá carregar também Vou fazer uma rampa arriscada Mas depois eu vou ajeitando o barranco Se a gente precisar arriscar Eu vou arriscar A prioridade de abrir a estrada primeiro Depois eu venho no arremate Tá, vamos aí Mas tem uns maribondos voando ainda Olha onde era a casa Olha que buraco está tudo Por isso que a gente chama De maribondos tatu Porque ele só faz casa no chão Dentro de buraco está tudo Diferente do maribondos chapéu Que faz aquelas copas amarelonas Morde doendo também Tem aquele maribondos chumbinho Que pequenininho Que a gente chama Maribondos mostarda É outro também É um veneno Que é uma desgraça Então é isso aí pessoal Continua assistindo Como que vamos Lá na frente Mostra um pouquinho mais pra vocês Vai ficar um vídeo muito longo Estou quase chegando aqui já Lá embaixo E subindo Estamos próximo Daquela embaúba ali Chegar no pé dela E vamos parar Fazer um platôzinho Para botar uma caixa Barriga no feijinha Temos o período Enfim Vitor Vitor An Valibondos Vamos lá. 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 Tchau, obrigado.